Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Chevrolet Montana LTZ e Premier, que oferece promoções com financiamento sem juros. Mas antes de comentar tudo sobre essa promoção e como fica o financiamento, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos com a meta de crescer cada dia mais e conto muito com a ajuda de todos, então vamos embora. A Chevrolet apresenta um âmbito nacional, em âmbito nacional, condições especiais de aquisição para interessados na picape Montana. Até o final do mês, a versão LTZ referente ao modelo 23 e 24 está disponível com financiamento sem juros. Com preço à vista de R$ 145.850,00 na cor branco Summit, a opção financiada requer a entrada de 70% ou R$ 101.000,00, saldo de 24 prestações mensais de R$ 1.266,00 e parcela final de R$ 14.395,00, isso tudo com taxa zero. Posicionada logo abaixo da variante topo de linha Premiere, a Montana LTZ oferece como padrão diversos equipamentos, incluindo 6 airbags, controle de estabilidade e tração, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, chave presencial, volante com ajuste de altura e profundidade, faróis com acendimento automático, piloto automático, câmara de ré, rodas de liga leve de 17 polegadas, entre outros. Por sua vez, a Montana Premier 23 e 24 está disponível à vista por R$ 153.110,00 na cor azul Eclipse. Da mesma forma, pode ser financiada sem juros, com entrada de 71,1%, o que seria R$ 109.608,00, saldo em 24 prestações mensais de R$ 1.290,00, e uma parcela final de R$ 14.805,00 a ser paga no final do 24º mês. Apresenta diferenciais como alertas de pão do cego, carregador por indução, faróis full LED, ar-condicionado digital e rodas escurecidas. Sob o capô, todas as versões da Montana são equipadas com motor 1.2 Turbo Flex, entregando 133 cv de potência e 21,4 kg de torque. A transmissão pode ser manual de 5 marchas ou automática de 6 velocidades. Agora, fundamentada na plataforma do Tracker, anteriormente era do Agile, a Montana possuía dimensões de 4,72 m de comprimento e cerca de 1,80 m de largura, enquanto a Caçamba ostenta capacidade para 874 litros e a produção é centralizada na fábrica de São Caetano do Sul, lá em São Paulo. Ao longo de 2023, a Montana alcançou a marca de 30.012 unidades vendidas no Brasil, apesar dos primeiros exemplares terem sido entregues em março, não configurando no ano completo de vendas tecnicamente, há expectativas positivas para o número ainda mais expressivos em 2024. Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixem aquele like e se inscrevam no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia a mais e conto muito com a ajuda de todos, então, valeu!